Eu consigo upar a loja lá, eu acho Espera aí, não vamos voltar para o Lighthouse agora não Porque eu consigo upar a loja Arranquei a loja agora É, a loja é aqui Vamos ver se a loja nos oferece algo de bom Espero que eu não me arrependa porque se não quiser matar esse pessoal aqui sou eu Ah, se bem que não é tão caro não Eu vou comprar, eu estou milionária 55 de dano de habilidade? Ih, eu gostei disso aqui Não, pesado eu não vou upar não Não vale a pena Isso aqui eu tenho né Oh Deixa eu me ver Cadê o negócio que eu acabei de upar, porra? Bom, mas aí eu vou de 100 de defesa para 40 Não tem como né Não tem como Não tem como isso aqui, é loucura Loucura Se eu já estou morrendo, eu vou deixar aqui poupar isso aqui Porque aí é loucura Loucura Completamente louca O problema é a defesa O capacete melhor não Ponto fraco e barreira Pode ser Podemos trocar Podemos trocar Não me faz mal Pelo contrário Tá, esse aqui é o meu né Isso aqui eu não posso trocar Porque isso aqui é broken Isso aqui faz o que? O meu é... Habilidade de controle É... Habilidade de controle é legal Porque eu estou upando as minhas habilidades de controle Né Essa habilidade do buraco negro é exatamente isso Então eu acho que não é legal trocar Esse negócio aqui eu não vou trocar nunca Agora o anel Necrose O anel eu acho que a gente não precisa usar necrose né Porque eu não tenho nada de necrose Frio pode Choque também É foda Eu vou ter que trocar mesmo Eu não estou usando nada Então isso aqui está saindo para porra nenhuma Eu acho que eu vou usar choque mesmo Queria poder upar isso aqui Mas né Com certeza não deve ter nada para upar Será se essa senhora aqui... Ô senhora Você consegue upar meu anel? Não consegue né Pior que está aqui o anel tá Level 4 Que mulher ladra Meu Deus do céu Meu Deus moça Misericórdia Vai tomar no cu Enfia a senhora no seu cu então Vagabunda Fique com raiva Safe travels Que negócio caro Que roubo Porra Deixa eu ver se eu pei Tem os meus bagulhos para upar os tubos aí A equipe Acho que não né Mas eu comprei uns negócios novos aí hein A bala Oi Julie É quando eu começo a comprar na China eles reclamam Pois é Ai não Eu tenho que estar rindo O que tem rádio A rioca pensando que a rica esqueceu da inflação Não O problema não é nem a inflação O problema é que eu preciso Upar eles também Caralho Que armadura linda Esse personagem é muito bonito né Mano Que doideira Alguém sabe se a parada do Nitro ainda está ativa para quem dá sub Cara eu não sei Não está aparecendo Mas é só notificação para mim Ai ele usa as duas Ai eu não sabia Tem nada também Acho que ela também não tem nada É isso aí Eu acho que ainda não Que não está mais Porque não está mais aparecendo para mim Toda vida que eu abro em lives Tipo clico nas lives Eu abro a minha né Não está mais aparecendo É nóis Nitzki É nóis Nitzki E eles vieram aqui Neve Ela se trata com o Benetori O mais Boa ponto Nós sabemos onde estão os Dalish E sabemos o que temos que fazer Vamos fazer Então nós caminhamos E oramos que o sucesso esteja ao nosso lado Vamos Deixa eu só dar uma olhada aqui Falta 400 pontos 400 pontos É muita coisa Viu Entidade guardiã Se procurar a aliança Se procurar a aliança Qual a diferença de regeneração de mana para a geração de mana? Não é a mesma coisa? Para mim era a mesma coisa, eu vou colocar os dois, para mim é a mesma coisa. Ponto fraco, dano em armadura, dano em barreira, o que uma entidade ia fazer com dinheiro? Uma pergunta... Um gera do nada e o outro regenera uma porcentagem? Um deve ser gerado enquanto você bate e o outro deve ser passivo? Passivo, vocês entendem, né? Vamos embora. Deixa eu ver minhas roupinhas do nada. Onde era meu quarto? Não, aqui é o quarto do cara, né? Acho que meu quarto é isso. Cadê meu guarda-roupa? Um você gera mana por segundo igual LOL e outro você gera mana bruta. Por exemplo, tu dá um hit e ganha 30 de mana, eu acho que é isso. É, acho que deve ser isso mesmo. Nossa, tem várias roupas aqui. Feio. O que é que eu tava, né? Esse aqui eu acho que eu já vi. Meu Deus. Ah, essa aqui é bonitinha. Não. Nossa, que armadura bonita. Ah, essa aqui é a armadura do cara lá. Coisa feia, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu tô pelada. Olha a minha bundinha. Gente. Eu achei essa daqui interessante. Cadê a outra lá? Ah, essa daqui é doideira, mas ela é muito pesada. Ela amarrou uma vibe da linha. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tá, vai ser a neve. A neve detonava com supressão. Ela pode ser... Pode saber Lara, Harden ou Lucanis. Eu acho que eu vou com o Lucanis. Mas se eu for com o Lucanis, eu não vou ter ninguém pra me curar, né? Perigoso. Levemente perigoso. Ele consegue me curar, mas... Acho que eu vou trocar. Espera aí. Eu vou tirar as coisas daqui. Eu não tô usando isso aqui não. Poção? O que tem? Poção? Hum... Pronto. Eu consigo com ele assim. Que aí ele me cura. Essa habilidade aqui aplica supressão. Oi, Panda. Sim, eles têm muita identidade. É bem legal. Acho que eu vou com ele. Acho que eu vou assim. Ele aplica supressão. Ela explode. Ela detona. Ela tem o bagulho de parar o tempo. Vamos assim. Assim é legal. A roupa dos homens de calcinha. É... Eu fico pelada. Parece a roupa da minha bunda. Caramba, galera. É... Que? Ih, gente. É... É... Roupa... Coisa de Stealth não é comigo. Então, mas eles usam máscara. A gente não vai usar máscara? Eu não vou conseguir. Eu não sou muito boa em não chamar atenção. Eu sou muito desastrada. Caralho, olha que bonito. Caralho. Doideira. Caralho. O jogo tá muito bonito, viu. O jogo tá muito bonita, viu? O jogo tá muito bonito, viu. Todo mundo usa máscara, menos a gente? Ah não, tem uma galera sem máscara ali. Não vou trocar agora. Meu Deus, o que merda é essa? Lembra um pouco a Lady Gaga? Lembra um pouco, acho que é mais o dariz. Eu posso lutear? Tipo aquele da Lady que está piscando? Ou eles vão ficar tipo, meu Deus? Ninguém viu, eu só pulei, só. Tô memorando. O maluco pulei e pegando as coisas do chão. Nada de errado. Tem nada acontecendo. Caralho. Caralho. Mas só o Lord Elgarnon está aqui, e ele ainda está preparando. Sem dúvida. Vá de meu caminho. É Elgarnon, não Gilanein, como esperamos. Caralho? Caralho, mano, ela tem muita presença, ela só cagou na cabeça do cara, velho. Caralho. Ai, que susto. Que isso? Que isso? Ele sabe que eu tô aqui, porque eu tô com a espada, não? Caralho. Será? Ah, menina. Por centenas de anos, você morreu o deslutamento dos seus beirinhos. Por além do vento, eu ouvi sua lâmina, e vim te delivering você. E abraço de construção da minha venha! Obrigada, Fox. Elas duas serem muito bem-vindas de volta. Essa, my voice... E escute! Eu sou Algonon, uma vez chamada Lusakon, e eu tenho retornado. O Otodemon já foi fulmino. O filho do meu filho, eu vou te ensinar com a glória do que a gente tem passado. É, eu não passei. Eu acho que a Twitch vai passar, viu? Eu pausei aqui. Veio agora? Veio, né? É. Pior que eu ia esperar essa cutscene passar, mas aí eu adjei. E aí E aí E aí E aí E aí Vai ser as novas do dia 5. Fiquei perdido A contagem regressiva, ela tá alinhada com o horário do seu PC? Ou ela tá alinhada com o horário do site? Eu não entrei no site, não. Porque tem que ver. Vê lá, Bruno. Porque eu tenho quase certeza que quando eles botam esse dia, que é tipo dia, sei lá, 20, aqui é dia 19 de noite, entendeu? Quase sempre é desse jeito. Porque é diferente da nossa querida amiga Riot Games, nessa segunda temporada de Arkane, eles tentam pegar um horário meio misto, tá ligado? Tipo, eles tentam pegar um horário bom da Europa, que fique bom pro resto do mundo todo. No Playstation mostra que é às 9, dia 5. Então, mas no countdown... Deixa eu ver aqui. Porque tem alguns countdowns que contam o horário do seu PC. Ó, aqui tá 31 dias, 22 horas e 42 minutos. Isso... Conta aí, chat. Alguém conta aí. Aí, alguém conta aí, aí a gente consegue descobrir se é a hora do site. Não, não precisa nem contar. Ah, alguém aí de outro país, abre aí o site. É, se o do Playstation fala que é às 9 do dia 5, eu acho que também é às 9 do dia 5. Ou, já às 9 do dia 5. Que é o que eu falei. Ele, a maioria dos lançamentos, eles tentam pegar um horário meio que no meio, assim, da Europa. E aqui sempre é de noite. Sempre é, tipo, entre 7 e 2 da noite. Aí é o horário que lança. Eu acho que é às 9 mesmo. Eu espero que seja, que aí a gente começa a live já no subatom, na loucura, enfim. Marvel Rival, segundo. Não precisa desistir. No Playstation já tá com o nosso fuso horário, dia 5 do 12, às 9. Ah, então é. Então é essa arma. Caralho. Ele não vai notar, é que a galera tá saindo aí. Fudeu. Well Veneratorre. There are uninvited guests among you. Bring them to me. He's sending the cult after us. Elgrondon is waiting, my friend. Me, me, Dugger. No. Eu não posso fechar agora, ele morrindo. Crálo doit reconhecer. O que é isso? 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 Meu Deus, a gente vai ter que lutar contra o dragão dele? O que é isso? 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 Não, 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 não. Essa classe que você tá jogando eu tô achando muito massa, e eu queria ter tempo pra testar a linha de skill pra testar o necromante e tal, mas como esse jogo é muito longo e tem muitos outros jogos pra jogar, aí eu fico meio de mãos atadas e sem tempo, sabe? Mas eu tô gostando pra caralho de jogar de mago, não dá pra subir, né? Eu queria subir ali, mas não consigo subir não, não, eu vou ter que subir ali, ali é minha quest. Mas eu tô gostando muito de jogar de mago nesse jogo. Oh meu Deus. I'm ready, let's go. On the job. On the job. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nenhum que é chocante. É. Eu acho que eu posso ter encontrado, tipo, bicho entrando no chão, tipo, algum inimigo, sabe? Ou algum aliado meu correndo pra um lugar que não era pra ele ir, mas, tipo... Já teve um mob que ficou preso debaixo da terra, assim, mas... Ah, tá muito demais, véi. Armas eletrocutantes, isso aqui é legal pra mim. Por exemplo, eu tô usando duas armas de fogo. Eu deveria ter trocado o meu satirício pra fogo, mas aí... Obrigado, bom, meu irmão. Eu não assisti três, seria muito bem-vindo de volta. Eu não assisti três, eu não assisti três, eu não assisti três. Eu não assisti três, eu não assisti três, eu não assisti três. É muito legal jogar com um ralho, véi. Incômodo, não. Eu não sei se eu vou voltar aqui, por via das dúvidas. Deixa eu derrubar essa escada aqui. Os efeitos sonoros também estão bem legais, bem legais mesmo. As trilhas sonoras também. Ué, lindas, tá faltando alguma coisa? Ah. Tô com um pouco de medo. Eu tô com um pouco de medo, porque eu tenho uma... Única pote. Tem pote aqui embaixo. Eu não sei se dá pra ir aí, eu não sei se eu preciso dar a volta muito grande pra... Ah. Celeridade. Esse Dragon Age usa aquela tapeçaria que se joga nos jogos anteriores pra apresentar seus personagens no jogo passado? Não sei, eu não joguei os antigos. O pessoal do chat aqui já jogou com o Sexty responder, eu não sei o que que é isso. Não usa aí, ó. O Flavin informou que ele não usa. Eu vou ter que enfrentar esse dragão. O Flavin, o Flavin, o Flavin, o Flavin, o Flavin. É. Ai, eu quero isso aqui. Essa é a minha primeira experiência também, jogando o Dragon Age. Ai, meu cartão. Cara, não sei se o PC roda, mas na Steam é mais barato do que console, viu? Assim, não é, meu Deus, caralho, vou gastar... gastar 50 reais no jogo. Não, mas acho que é uns 100 reais mais barato. 50 reais mais barato. Pegar pela Steam... Ah, então é melhor. A única coisa é que não é dublado. É, eu queria que o jogo fosse dublado também. Senti um pouco de falta dele ser dublado, mas... Mas tá tudo bem também. O jogo... O jogo é muito longo, né? 280 na Steam? Eu acho que eu paguei 350 no... Eu paguei não, né? Será que tem na nuvem? Tem. Tem na nuvem sim, tá? Deixa eu pegar aqui pra você. A nuvem me deu o jogo, inclusive. Aqui, ó. Dragon Age. Tem sim, ó. É, é 350 no Playstation. Aí, ó. Você não, bicho. Tem sim aí, ó. Como é de ação e combate, o Kalenda é meio mé. Ah, mas eles não falam tanta coisa importante. Eles não falam tanta coisa... Eles não falam tanta coisa... Não, né? Dá pra você, tipo, ler bem direitinho. Gente, até agora do streamer que eu vejo, você foi a única que não dropou. Mas as pessoas droparam de alguém por quê? Ok. Ok. É... Então, olha só! Quer que você... Que que você... Ainda bem que Visions não sou eu, porque eu não chego. Ai, velho, o Visions. Eu tô gostando muito de jogar o jogo, Visions of Mana. Mas, tipo assim, eu também tenho a mesma sensação que esse, eu fico, caralho, vai estar chegando a hora de jogar, eu quero saber, sabe, eu gostei de jogar. Mas aí me dá um pouco de desânimo, vou ter que traduzir tudo. Tem, claro que tem. Ah tá, quebrou. Agora não tem mais. Ah não, quebrou de propósito. É porque chamaram o jogo de lacrador, aí eles pararam por causa disso? É legal, mas eu não aguento eles falando 30 palavras que nem quem fala inglês usa direito. É mais a menina, né, a Palamena que usa essas palavras aí. Ah, e sei lá, eu já desisti de jogar vários jogos, porque meu chat ficava uma merda de gente aleatória chegando e reclamando do jogo. Hoje em dia eu só jogo meu jogo e me divirto mesmo. Não me deixo mais afetar por causa dessas coisas, não. E das outras vezes eu errei, que eu só deveria ter dado banho. Eita, pois eu o que é que vocês estão na d eu vou fazer xixi rapidão o que vocês estão na d eu vou fazer xixi rapidão a d eu vou fazer xixi rapidão o que vocês estão na d eu vou fazer xixi rapidão o que vocês estão na d eu vou fazer xixi rapidão é muito triste ver essa situação das pessoas não querendo ter experiências na vida de coisas tão bobas que não envolve nada na vida delas não tem nada que ver com a vida delas por causa disso sei lá acho muito besta e aí e aí e aí é uma vaga divulgou uma skin nova para o Iron Man e aí e o meu nome super Iron Man aqui ó e ele de metal né sei lá menina da Amanda e aí e aí e aí e aí e aí e ele de butiril manda esse povo mandar um chupar um canal viado de rola o pessoal chato da porra Pois é, mano, um povo bista Sei lá Pesteral do caralho, velho Ele é vilão nesse esquema do quadrinho? Ah! Que cara, mano Sem marignada é não, né? Tá Nossa, eu... Mano, eu combei tantos bichos que eles sumiram Ai, meu Deus do céu O que que é isso? Virou Genshin? Mano, é claramente um boss do Genshin isso? Caralho, eu não consigo selecionar, velho Porque eu... Ai, meu Deus Ele é um dos Ele é ok, ele Tchau. O boss é burrinho, deixa ele ser burro, a mulher não reclama não. Eu não sei se sumir da IK tá me dando medo. Ai, eu não consegui me mexer. Mano, esse mago do inferno! O que é isso? Ele não para de vomitar! Eu escolhi o modo história e já tá difícil. Eu mudei, eu não sei se o modo história tá falando normal. Eu botei no normal, mas eu não mudei de novo não. Eu não sei se você quer. Ai, socorro, socorro Ai, socorro, socorro O mago me irritou mais do que o boss. Eu vou precisar de luck mesmo, porque eu não tenho pote. Mudar essa skill da posição que dá dano, tá só atrapalhando. Por que? Não tá não. Ela tá me ajudando várias vezes, várias vezes eu dou knockback nos bichos. Não vou não, moço. Pare de encher o meu saco. Vai você também chupar um canavial de rola. Essa skill de usar a pote é a maior boa. Eu acho que o boss não, mano. O baú é ali em cima. Eu não tô gostando. A gente entrou aqui por vontade própria? Puta que pariu. Não. Não. Eu vou dar aula como? Não. Vamos lá. Você não é nada mas um incêndio. Resiste se você quiser. Eu tenho uma eternidade para apoiar. Por que vocês não estão usando a habilidade? Tem que seguir a podridão. Eu não sei. O solo de sapato. O solo de sapato. Você é correto. Você é correto. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O ход sabe como? Acabou? Escafag Elganan, Lathalene, Mabanal Avanuris, Marceline Algalana? Marceline Algalana? Eu realmente sei o que você quer dizer. Vamos continuar. Solas vai distrair Elganan. Enharar, você não tem poder aqui. Quem é que é, certamente tem sua atenção. Eles vão ficar conversando na minha cabeça? Sim. Mas você é sempre um forte, Fenn Harrell. Insubordinate. Inmanageável. Mesmo por Mithul's reckoning. Você perde o direito de falar sua nome. Mabalas, Pan. Shevgar, Fenn Harrell. Fecha-se. Fecha-se. Seja-se. Estar-se. Seja-se. Seja-se. Senua mandou abraços? Pois é! Montou! Tchau! Eu gostava Esses cumbores me lembram-se de uma fatal de falso Mas ele dá nojo também É nojento Você deve estar perto de onde você precisa estar Com a sorte, você ainda pode salvar os alvos Ela derruba bastante os bichos Eu não tenho nada de fogo, então não muda nada É bom eu trocar Inclusive eu consigo voltar o bagulho que eu estava usando antes É melhor não que eu coloquei É, eu não vou trocar não Porque isso aqui é da regeneração Desce pra trocar o negócio da regeneração Pode o que eu deixei Sozinha Estranho O que é isso? A cura dele é muito baixa. Ele caiu lá embaixo, graças a Deus. A cura dele é regente, não é insta? Deixa eu ver. Não. E nada falado não. Não é insta? Não. 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 Meu Deus. Precisa roubar esse bicho. A blight é minha espécie. E vai precisar mais do que seus trechos. Para me levantar. Não. Não. Não tem que ser assim. Ele tem um lugar para você. A minha casa é um novo clark. Tá ali dizendo que consta de envenencimento, ah é? Eu vou te dar o que? Eu vou te dar o que? Eu vou te dar o que? O que você faz? Eu vou te dar o que? Salvei, agora comigo a gente tira eles daqui. Acho que agora só vai... Ainda bem que ele não mandou esse passarinho ir atrás da gente, viu? Mostra o dedo do meio para ele, mostra. Essas cutcinhas são muito legais. Ele sacrificou os próprios caras. Ele sacrificou os próprios caras para o dragão. Meu Deus, ele sacrificou os próprios caras para o dragão. Acabou? 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 Engraçado como escalou as coisas nessa saga no primeiro jogo boss final. É o daquele dragão com o Pino que existe. É um aspirante, é um deusa. Nesses são deusas mesmo. Hum... Tá bom? Tá bom? Tá bom? É... É. O planeta. O que é isso? Caralho! O que é isso? Caralho, mano! Tá porra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou falar com Solas. Eu vou falar com Solas. Eu acho que eu vou falar com Solas. O que é isso? Está no final. O que é isso? Não, pelo amor de Deus Não, não vale a pena aqui não Eu vou tirar a cura dele aqui, não vale a pena não Dano aprimorado Deixar ele de buffer mesmo Eu não sei Não sei onde é isso não Hum, como é que opa? Isso aqui? Um Três Minha habilidade nova Hum Abrir um Hum Vou pegar isso aqui Pera, sobrou um não? Não Agora vamos trocar essa habilidade aqui Finalmente Pronto Pode ser que essa aqui não gasta mana, né? Acho doideira essa habilidade aqui Mas é duas bolinhas aqui A outra também era, né? Fazer o que? É, não é, é aparência, não é armadura nova não É só aparência mesmo Fazer a passadeta Let's see Queria trocar esse anel, né? Necrótico Necrose Vou pegar esse daqui Porque eu tenho isso Então é interessante Eu só preciso voltar lá no menino Era qual que era? É aqui não É aqui Oi, Pablo Pronto Pronto Deixa eu salvar Estamos com dezesseis horas e meia Oi, Kayser É bem vinda a live Não, é aqui 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 que nós temos Kayser Tem alguém no AD, gente? Ninguém falou nada Meu Deus Asmongold e a sua comunidade Foram permanentemente banidas de Dragon Age Do Reddit Do Reddit e do Dragon Age Meu Deus Que pessoa louca, velho Ele respondeu Aparentemente os moderadores de lá Acreditam que meu subreddit Tem uma cultura inferior Que justifica banir todos É repugnando o nível de racismo Que você pode praticar no resto de hoje em dia Esse cara Acho que a sujeira no quarto dele Afetou o cérebro dele Meu Deus Acabou, né? Ai, ai O Dino O Dino O Dino O Dino O Dino Os domólogos Os domólogos O Dino O Dino Não sei como vocês descobrimem Os domólogos O Dino O que as minhas frustrências Com eles Foi um privilégio ser capaz de ajudar a nossa população novamente. Obrigado por me permitir ajudar. A chance de infuriar Algonan foi uma lembrança de momentos simples. Você disse que você achou o Dalish frustrante. Por que é isso? Isso é injusto para eles. Eu vivi por milhares de anos, e depois que eu preso os Avanuris, eu dormi por milhares de mais. Eu me despertei em um mundo que me esqueceu o antigo tempo quase todo. E aqueles que tentaram lembrar a história do Elven, como o Dalish, foram muito errado. Como os terríveis trickster Fen'Harel, que abriu os deuses? Há uma verdade para os históricos. Minha rebelião, de fato, destruiu a vida de aqueles que estavam confortáveis. E quando eu criou o Vale, eu destruí um império. Os julgamentos eram verdadeiros, se solucionados. Eu tento explicar a verdade para um clã. Quando eu convidia eles de que eu era realmente Fen'Harel, eles me atacaram. Depois disso, eu escondi as minhas explícitas atrás da façada de que eu assisti os eventos no Fade. E uma das primeiras leis do Mourn Watch é que o Fade é a realidade, como visto através de uma espécie de espécie. Sim. O Dalish não tinha razão de acreditar em mim. Eu só consegui assistir enquanto eles continuam a cumprir o Elganan. Não me agradecer, né? Ele ajudou. Ok. Ele não mentiu, né? É, isso é verdade. Nossa, é verdade. Eles estão fazendo a Daga ainda, né? Então, tá bom. Eu vou fazer o que vem. Para o mundo e para a equipe que você confia. Eu sei que você fará tudo em sua poder, não te falhar. Eu vou fazer o que vem. Então, agora, Elganan se recuperou seu próprio arcedemão. E os deuses só precisam de um eclipse para completar seu Daga. Nós salvamos o Dalish, então. Isso é importante. Mas agora, Elganan é imórdal. É, foi difícil. Ah, não dá, né? Quebrou as correntes lá da armadilha. Não dá, né? Então, nós precisamos de ajuda de novo. Nós temos alias em todos os lugares. O que é o Venatori que estão no crater? Eles podem saber onde os gods estão escondidos. Não, ninguém vai risco de ser um informante. Não para o Venatori holde power em Munrathas. É um fim de fim. Ah, eu amo essa staff do Lenin. O Necromante. Ah, também, Biago gostaria de uma reunião. À sua primeira convenção. De ele, isso significa importante, mas ainda não urgente. Nós temos opções para o que fazermos no próximo. Fizendo onde a Antama tomando essas suprimentos nos levaria no caminho de Deus. Não para complicar as coisas, mas o Inquisitor também quer nos encontrar, Rook. Certo. Com tudo que ela está fazendo no sul, nós trouxemos uma atualização. Eu vou deixar ela. Ai, meu Deus, acho que ela zicou. Ela falou que a gente sobreviveu e que vira um hábito. Meu Deus do céu, eu acho que ela zicou. Eu acho que alguém vai morrer, gente. Gente, alguém vai morrer. Se preparem. Alguém vai morrer. Isso não me pareceu algo positivo. Isso definitivamente não me pareceu positivo. Eu queria mudar o cabelo da minha boneca. Tá bom, mudar? Tá, né, chat? Eu só não sei onde é que muda. Tinha alguma coisa de... Vamos começar a desapegar? Tinha alguma coisa de mudar a aparência aqui no quarto? Não tinha? Não, acho que não é, não. Alguém sabe onde é que muda? Vocês lembram que tinha alguma coisa? Ah, é aqui, ó. Não era aqui? Ah, não. Não é. Não sei onde é, não. O Lucanis vai morrer, será? Legal, luz e lendas. Vamos nos corvos primeiro. Então, eu achava que era no espelhinho que tinha aqui no quarto. Ah, eu acho que é isso aqui, ó. Obrigada. Era... Eu acertei quase o espelho. Só ri qual que era. Ué, era aqui. Isso é uma quest? Putz. Era pra ser aqui? Não é, eu entrei no quarto errado. Aqui que é um espelho, né? Tasha deve ter quebrado o espelho, porque não gosta da aparência, né? É aqui. Dá pra mudar tudo? Não. Pra não mudar meu cabelinho. E aí os cabelinhos São tão lindos nesse jogo Ai que lindo Não sei qual que eu escolho se eu subir aqui Obrigada G.Piore Pelo sub, seja muito bem-vindo Nossa, esse aqui é bem elfa, né? Esse daqui é muito bonito Eu tô querendo mudar Olha o cabelo Ah, esse aqui é o cabelo da menina Da guarda, olha lá O cabelo desse jogo é muito bonito É muito bonito Olha que lindo Tipo, sei lá, é bizarro Gostei desse É, então tem um que parece cabelo de verdade Esse ali me deixa com a testa gigantesca É, eu acho que esse é o jogo com o cabelo mais bonito Que eu já vi também Eu acho que eu vou deixar esse É, então tem um que parece ser Tchau, tá? É, eu acho que eu tô com o cabelo mais bonito É, eu acho que eu tô com o cabelo mais bonito Nossa, essa cor de cabelo é bonita Adê? Tá Não tem platinada? Tem, mas eu gostei dessa cor O meu combate do jogo? Pera, eu já jogo Eu vou demorar um pouquinho pra mudar Porque eu quero mudar um pouco a cara dela Mas é rápido Nossa, muda bastante É, eu fui no cirurgião rapidinho Ah, esse ficou bonito, eu gostei Né? Ficou legal Isso que muda alguma coisa Pronto, eu queria mudar isso Grupo, como ela mudou tanto Magia, gente Tá, deixa eu só ver se eu não tenho um cabelo melhor Que agora que eu mudei o rosto dela Ai, que lindinho Nossa, mano, esse cabelo é muito bonito, né? Vai tomar no cu Que cabelo... Nossa Senhora Nossa, eu cortaria meu cabelo assim Tranquilamente Esse aqui vai ser o cabelo Não tem como Não combinou muito com ela Nossa Senhora Volte amanhã com esse cabelo Eu já tive o cabelo parecido com esse Na realidade Não, a cor é aquela mesmo Tudo bem que preto Tipo escuro Realça muito o olho dela Branco, né? Mas fica meio sem graça Obrigada, Denis Se vocês, serão muito bem-vindos de volta Deixa eu ver como é que é Ginger Nah Não, é essa cor Nossa, ela ficou muito bonita Nossa, ela vai mudar... Ai, minha casa aqui Ela vai mudar até o nome Pronto, gente Mudei Agora eu sou outra pessoa Sou uma nova mulher Literalmente Vou editar o grupo A gente vai pros corvos, né? Acho que eu vou Acho que eu não preciso botar o Lucanis, né? É, não precisa colocar, né? Acho que eu vou sim Não, na realidade Eu usei eles dois Da última vez Eu vou Assim Pro povo proplay Quem fazer personagem Deve dar Ai, deve dar pra criar Um personagem muito daora Nesse jogo Eu não sei fazer nada disso Então é um pouco triste Mas deve ser muito daora Pra quem Pra quem sabe fazer Eu tô jogando Playstation 5 O Pac, né? Tá, vamos ver aqui Ó, a adaga dele Dá pra comprar Pô, tudo level 3? Mano, que sacanagem Veste do couro discreta Não tem nenhum Ele dá dano necrótico É Isso aqui é do velho? Não Não Entenderam Não É Vou comprar É Isso aqui É, deve ter alguma árvore de skill Que eu não tenho Todos os seus ataques com armas Causa dano necrótico Por 20 segundos Amoleto Habilidade de golpe Celeridade Cargas de ressurreição Ah, é do menino O que é isso? Ah, é um presente Pra dar pra ele aí, ó Pra ter, acho que Pra ter Pra ter, acho que Com mansa, né? Sei lá Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ele sai sozinho Eu sei, meu filho Obrigado O que é isso, né? Acho que é isso, né? Rapaziada Rapaziadinha Tá querendo alguma pessoa Pra romance ainda, não? Cara, não é muito Meu foco em jogos, não Eu nunca vou Muito atrás de romance Eu nunca liguei muito Pra isso, não Eu não sei nem como é que faz Alguém tomou AD? É, um dos poucos jogos Que eu fui atrás Foi Star del Valle Porque também A intenção do jogo Envolve isso, né? Mas sei lá Não é algo que eu Porto de tanto, não Não é algo que eu Estão falando de quem? Outro boneco, né? Perguntar quem era essa Sou eu E esse careca tá reclamando? Eu sei lá O que é isso? Os livro Podem-se 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 Quando a reunião É Quando e onde Nós nos conhecemos? Eles vão No mercado E eles me perguntam Para mim Não você Ou Viago Você ajudou a essa cidade E você ajudou a todos A gente A gente Você ganhou respeito Nossa, mas o cabelo dela mexendo é lindíssimo. Dá pra dar TP? Dá pra dar. Não. 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 Ah, pera aí, deixa eu ver se a galera saiu dali pra eu pegar meu item. Saiu, não tem ninguém ali. Acho que finalmente eu consegui pegar esse baú. Nada de muito interessante, viu? É muito pesado, é muito ruim pra usar. Não tem dano de queda? Quando você cai de muito alto, volta o boneco. Então, você meio que morre. Não sei se é seu cabelo ou você usa peruca. Se for o meu, é meu cabelo. Não tem dano de queda. Não tem dano de queda. Ah, tá. Não tem dano de queda. Que coisa é, né? Vamos lá. Lá vai, o pelado. Mano, o tamanho dessa galera! Eu prometo que eu sinalizo quando é hora de lutar. Tem pouca gente aqui nesse jogo? A galera não gostou do jogo. Meu Deus, com enorme! Com medo! Tem pouca gente. Tem pouca gente. Tem pouca gente. Tem pouca gente. E cada um de essa cidade. Mas eu acredito que não há profe. E realmente ganhando. Hã? Tem pouca gente. Mas eu não. Eu disse que o trevizo era o pecado. E eu disse que era. A jewel da Antiva. Ela cantou, até bem cagada. Tão pura. Tão pura. Tão pura. Tão pura. Tão percaiou meu coração. Eu amo essa cidade. Tão pura. Todo mundo amava trevizo. Não significa que você conseguiu conquistá-lo. Isso explica por que as ruas caixam com cagulhão. Você sabe que há traidores aqui. Eles roubam sua cidade. Tão pura. Tão pura. Tão pura. Tão pura. Tão pura. Mas você... Você é diferente. Você e as ruas ficam iguais em suas ruas. Isso significa algo quando você mora. E ainda mais quando você matou. Você é tão trabalho de arte como essa cidade. E você... quer um segredo de mim. O que esse cara tá falando isso aí, mano? Só fala logo. Só. Meu Deus, essa dublagem. Se eu derrubo, eu sei onde você precisa ir. Mas eu vou perder a minha cruz. Minha cidade. Então... Você vive num casco. Deixe-nos fazer um jogo sobre isso. Eu vou tornar o que os deuses queriam. Bem-vindos seus ruas. Que medo, velho. 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 Que medo. Que medo, velho. E aí e aí e aí... Tchau. Você quem escolhe quando parar para trocar de magia é o R1. Obrigada, Biel, pelos 23. Obrigada por receber dois. Com licença. Com licença. Mas a Karina é um gato. Ai, meu gatinho. Ele está ficando... Ele está... Ele vai despirofar. Meu Deus. Mano, não vai dar certo isso daí, não. Eu vejo você, Rook, e eu vejo o ritual. Me encontro, me encontro, me listen. Este... é o poder que os deus dão. Cuidado, onde está o ritual? É tão bonito, mas não como Treviso. Me encontro, me encontro, me encontro, me encontro. Me encontro. Eu achei muito demorados os diálogos. É, o que eu falei, o outro menino também disse a mesma coisa. Mas é que é jogo de RPG, né? Jogo de RPG, os diálogos, eles são demorados, mano. E o RPG, ele vem do roleplaying, né? De você entrar no boneco e viver o personagem. Então, o jogo de RPG é assim, mano. Caralho, que pedrada! Gente, alguém mata esse careca? É, que coisa insuportável. Não é nem só RPG? Ah, mas RPG é que tem esses... Esse negócio de parar, a rodinha de escolher a fala. É mais jogo de RPG, que é mais assim... Que tem tipo a fala, que você escolhe. Fazer xixi. Pelo menos eu vejo mais em RPG. É, que também tem tipo a fala. Mas um momento. Um momento de mas em Portugal. Cuidado. Que o 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 a o o o o o, o 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 o. . . . . . . . . .